E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, Rafael Willia volta a especular sobre a causa da morte de Gugu Liberato e diz ter certeza que tem algo além. Olha só, na manhã dessa quarta-feira, no dia 24, Rafael Willia conversou com Bruno de Simone, do canal no YouTube, e resolveu comentar sobre a morte do Gugu Liberato, que de acordo com um ex-integrante da banda Polegar, a informação de que o apresentador teria sofrido um acidente ao cair do telhado, enquanto arrumava o ar-condicionado, é falsa. E apenas alguns artistas próximos da família saberiam o que realmente aconteceu. Vejam só, Gugu não trocava a pilha nem do microfone. Ele não sabia quanto mais mexer num sistema condicionado de ar. Com certeza tem algo além. Pode ter sido uma fatalidade, independentemente da situação. Mas falar que o cara caiu ao subir, não, não foi. Ali foi uma situação passional que houve, independentemente da situação que eu sei qual foi. Foi uma fatalidade. Rafael garante ainda que as únicas pessoas que podem falar com propriedade sobre a verdadeira causa da morte do apresentador seria seu filho, João Augusto, e a então companheira Rose Miriam de Mateu, já que os dois teriam presenciado a situação. Apesar disso, ele afirma que João não tem coragem de falar sobre o assunto, enquanto acredita que Rose só viria a revelar a verdade, caso se estresse com a briga judicial pela herança do Gugu. O mundo artístico sabe. Eu fui um dos primeiros caras a saber o que aconteceu mesmo. Conheço algumas pessoas da família dele. Uma hora a justiça chega. Outro assunto envolvendo a personalidade foi o suposto relacionamento de Gugu com Tiago Salvatico. Diante do tema, Rafael afirmou que a bissexualidade do apresentador era conhecida não apenas por sua família, mas também pela mídia e ainda se mostrou incomodado com o fato de a informação estar sendo negada após a morte de Liberato. Todo mundo sabia do caso dele com Tiago Salvatico. A família dele sabia. Todo mundo sabia que o Gugu era bissexual enquanto era vivo. Todo mundo sabia, mas ninguém nunca soltou uma notinha dizendo que ele estava em não sei onde, com não sei quem. É falta de respeito falar disso agora que ele morreu? Olha só, galerinha, uma notícia aí que ficou bastante marcada. O que você acha que realmente pode ter acontecido aí? Deixe a sua opinião. E você também sabia que o Gugu Liberato era bissexual? Bom, eu também não sabia. Fiquei sabendo agora. Então, aproveite, deixe o seu like e deixe a sua mensagem, o seu comunicado, a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.